Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Após anos, Leno e Mirella estão de volta à banda Desejo de Menina Saiba o que realmente está acontecendo neste vídeo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, se for ao sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Leno e Mirella estão de volta à banda Desejo de Menina Pois é, rapaziada, está rolando muitas especulações nas redes sociais Que Leno e Mirella estão de volta à banda Desejo de Menina Mas eu vou explicar para vocês o que realmente está acontecendo Recentemente, eu trouxe um vídeo aqui em nosso perfil Falando que Yaraty e Alessandro se desligaram da banda Desejo de Menina É só voltar um vídeo anterior aqui que você vai entender todo o contexto da história Como vocês sabem, tanto Yaraty como Alessandro Eles fizeram, sem sombras de dúvidas, uma história muito linda na banda Desejo de Menina E emplacaram algumas músicas Porém, nessa última terça-feira, eles acabaram fazendo um comunicado em seus perfis lá no Instagram Falando que não fazia mais parte da banda Desejo de Menina E criaram uma nova marca intitulada Como Só Desejo E aí, muitas pessoas começaram a comentar nas publicações pedindo a volta de Leno e Mirella Eles que também fizeram uma história muito linda na banda Desejo de Menina E é considerado por diversas pessoas até os dias atuais Como uma das melhores formações que a banda Desejo de Menina já teve até os dias atuais Algumas pessoas falam que é Alessandro e Arachê Outras pessoas falam que é Leno e Mirella E você, acha qual foi a melhor formação da banda Desejo de Menina? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é, rapaziada E após o comunicado de Arachê e Alessandro Que eles não faziam mais parte da banda Desejo de Menina Por desavenças de algumas ideias entre eles E o proprietário da banda Desejo de Menina E aí, tanto Leno como Mirella Acabaram fazendo uns stories meio suspeitos E esses stories automaticamente circularam nas redes sociais Vale a pena ressaltar que nesses stories eles não citaram o nome de ninguém Mas muitas pessoas começaram a falar que sim Eles estavam falando da banda Desejo de Menina Ei, minha amiga Mirella Venha logo que simbora desses Estados Unidos Deus grande, Deus maravilhoso Ele sabe de todas as coisas e a gente não sabe de nada Tamo junto e misturado É nóis Só sei de uma coisa Eita, Deus bom, menino Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz Disso eu não tenho dúvidas Gente do céu Meu Deus do céu Só sei de uma coisa Eita, Deus bom, menino Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz Disso eu não tenho dúvidas Gente do céu Meu Deus do céu Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Foi esses stories que tanto Mirella Como Leno fizeram lá no Instagram E por volta das 22 horas dessa última terça-feira O perfil O Caboeta acabou anunciando que sim Tanto Leno como Mirella Eles estão de volta à banda Desejo de Menina Segundo o Caboeta Ele teve acesso ali A pessoas que são ligadas tanto a Leno como Mirella Eles foram lá e anunciaram que realmente Eles vão voltar a fazer parte da banda Desejo de Menina E claro, essa notícia muitas pessoas comemoraram nas redes sociais Porque muitas pessoas já vinham pedindo há muito tempo A volta dos dois E se isso mesmo for concretizado em uma nota oficial pelos cantores Com certeza a banda Desejo de Menina Vai fazer inúmeros shows de agora até o São João E depois do São João também Porque como vocês sabem em Leno e Mirella No caso Mirella, ela fez parte da banda Desejo de Menina De 2003 a 2008 Na época ela saiu em 2008 Se eu não me engano muito bem agora Ela teve uma breve passagem ali pela banda Calcinha Preta E Leno, ele ficou de 2003 até 2009 E recentemente, mais precisamente na época da pandemia Eles fizeram uma live E anunciaram que iriam fazer uma turnê de 10 shows E na época, cara, isso foi comemorado por muita gente Muita gente gostaram demais que eles iriam fazer essa turnê Na live ali a galera já gostou bastante Quando anunciaram que iria ter turnê A galera gostou muito mais ainda E essa turnê de 10 shows foi estendida até os dias atuais E eles estavam ali com projetos à parte Mas estavam fazendo ali também o projeto Leno e Mirella Onde estavam fazendo o show aí por diversos lugares E essa notícia, se eles estavam ali Leno e Mirella Já estava bom para diversas pessoas Para a galera que acompanhou naquela época Agora, eles voltando para a banda Desejo de Menina Vai ser muito melhor ainda para a galera que gostava da banda Ali na época que eles estavam juntos Porque assim, juntou o útil com o agradável Mas e você, o que realmente acha aí Dessa possível volta de Mirella e Leno? Deixe aqui embaixo nos comentários Só lembrando para vocês que isso foi passado lá Segundo o Cabo Eto Perfil lá no Instagram Enfim, rapaziada, isso foi o vídeo de hoje Mostrando essa informação para vocês E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até o próximo